Olá, sou a professora Terciane Angela Luquezi, da Universidade de Caxias do Sul. Tenho formação em História, licenciatura plena pela mesma instituição, a Universidade de Caxias do Sul. Depois eu fiz o meu mestrado também em História, com ênfase em História do Brasil, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutorado em Educação e esse doutorado na Unicinos. E aqui então ficam as duas relações que foram me cativando em relação à pesquisa, a constituição de um campo de pesquisa na História da Educação. E nesse caso eu já fiz dois pós-doutorados na Itália. E meu percurso investigativo tem sido nesse vínculo entre a História, a Educação e neste grupo de pesquisa em especial com a imprensa. Tenho me dedicado a analisar a produção, a circulação, a distribuição, os processos de mediação cultural na imprensa publicada em língua italiana no contexto do Rio Grande do Sul. Em especial, observando as relações entre impressos em língua italiana, especialmente aqueles vinculados, produzidos a partir de uma organização própria da Igreja Católica. Os primeiros periódicos em língua italiana que circularam na região da Serra Gaúcha, no contexto do Rio Grande do Sul, tinham esta característica. E a partir disso, tentando perceber quem eram os mediadores culturais, como eram os processos de produção, a composição dos textos, os processos prescritivos e educativos que compareciam estampadas nas páginas desses periódicos. Olhe com maior atenção, por exemplo, o jornal Il Colono Italiano, que foi o primeiro periódico que era mensal, produzido a partir de 1898 no contexto de Caxias, hoje município de Caxias do Sul, mas que circulava por toda a região. Este periódico, que foi iniciado sob os auspícios e a liderança do padre Pietro Nozadini, é um periódico que tinha fortes vinculações de oposição aos maçons, característica que depois foi sendo modificada em relação aos demais periódicos. Gosto de enfatizar que, nesse periódico, que teve uma duração bastante efêmera, vai ter um intervalo de tempo com a ausência de publicações, mas logo depois nós vamos ter o La Libertá, que então vai ser um jornal com periodicidade semanal, a partir de 1909, mais precisamente dia 13 de fevereiro, a primeira edição, e se estende até o dia 5 de março de 1910, também publicado em Caxias, sob iniciativa do padre Carmine Fazzuno. Era um periódico de quatro páginas, publicava uma sessão em português e vai dar ênfases também do pronto, além da perspectiva das notícias, de sínteses de notícias da Itália, da região, Caxias, região, em contexto do Rio Grande do Sul. Vai contar com vários mediadores culturais, inclusive alguns deles representando os professores, então professores atuando nesse papel, e ele também vai ser bastante importante com uma tiragem expressiva para a época. Esse jornal, seu maquinário, depois vai ser vendido e aí transferido para Garibaldi, um município próximo também, na Serra Gaúcha. O padre Giovanni Fronchetti vai ser o responsável e vai assumir isso até entre 1910 e 1917 e vai ter a denominação Il Colone Italiano, órgano degli interessi coloniali. Esse periódico também terá uma boa aceitação, vai circular intensamente com quatro páginas semanalmente e ele vai contar também com o apoio do Sr. Agostino Mazini, a partir de 1917. Um outro periódico também católico, o qual já trabalhei, já investiguei no âmbito do Transfopress, é o Corriere d'Itália. Esse jornal, ele também tem esse vínculo com o catolicismo. O Corriere d'Itália vai ser impresso em Bento Gonçalves pelos escalabrinianos, vai ser fundado pelo padre Henrique Poge, mas depois outros o substituirão e ele permanece circulando em Bento Gonçalves e região entre 1913 e 1927. É um periódico bastante significativo, importante, que vai trazer muitas notícias e principalmente vai sistematizar todo um conjunto de informações que circulam pela região. Por fim, este ainda eu não o investiguei tanto quanto os anteriores, mas é um periódico que já gerou, inclusive, teses de doutoramento a partir da sua publicação, que é o estafeta rio-grandense. O estafeta, ele vai perdurar de 1917, depois ele vai aglutinar, ele vai tornar-se estafeta rio-grandense porque compra o maquinário de Il Colonna Italiano, impresso em Garibaldi. Depois compra também o Corriere d'Itália, de Bento Gonçalves, e, então, os dois aglutinados, um único periódico católico, importante, expressivo, que vai circular por toda a região em língua italiana entre 1917 até 1941, quando definitivamente, então, em 1941, são proibidos de circularem no contexto gaúcho jornais que não fossem em língua portuguesa e, portanto, o estafeta, ele não desaparece, ele passa a ser Correio Rio Grandense e era uma publicação que perdurou quase até a contemporaneidade e publicado pelos Capuchinhos. Eu acho que é importante dar algumas relações, algumas perspectivas para compreendermos a circulação desses jornais, quem são os leitores, como é que é feita a mediação, alguns elementos interessantes. Esses jornais católicos impressos e divulgados em língua italiana, em alguns momentos eles também fazem oposição e são vértices que querem ser reconhecidos pela comunidade como a voz dessas comunidades, o veículo de informação e também um veículo que se considerava educativo. É interessante a gente observar que esse material produzido, difundido, ele tem sempre uma perspectiva orientadora, seja com relação às questões de o que se espera de um bom católico, como deve ser o comportamento, a convivência familiar, o lugar da mulher, os processos educativos das crianças, a questão da escola e a escola laica vai ser discutida também nessas páginas, mas eles também têm em comum, de um modo geral, nós podemos dizer, esses jornais se debruçam também a serem espaços de notícias, de comunicados, mas de difusão também de ideias, de pressupostos e posicionamentos. O debate entre esses jornais, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial é bastante interessante. O Il Colono Italiano, que era impresso sob a liderança do padre Giovanni Franchetti, vai ser chamado e acusado de ser Il Colono Austríaco. Então, nas páginas desses jornais, a gente consegue encontrar nuances da história da Itália que se reproduzem no contexto local da Serra Gaúcha, nesses impressos, pelos tensionamentos com a maçonaria ou com seus processos de negociação, ou então com os processos de tensionamento entre austríacos e italianos. Nós vamos aos poucos constituindo, por meio das páginas e da análise das páginas desses jornais, uma possibilidade de compreensão tanto da circulação das notícias transnacionais, ou seja, a incorporação desses jornais locais de notícias que eram publicadas em outros jornais, em especial aqueles italianos, mas também jornais paulistas, jornais italianos publicados em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. Há uma troca e uma circulação desses impressos e os jornais católicos locais acabam incorporando algumas dessas notícias, fazendo a mediação cultural e uma transposição de sínteses por vezes. Também a gente percebe a circulação e a presença da literatura. Alguns desses jornais, em algumas épocas, não é uma manutenção regular, acabam publicando, sob forma de síntese, trechos da literatura italiana, de clássicos da literatura italiana, mas também de histórias narradas e contadas ou escritas por alguns desses padres. Então, o meu convite para quem assistiu é que vocês possam conhecer um pouquinho mais desse projeto Transfopress, que trabalha com esta documentação maravilhosa, que são os jornais em língua alófona. No meu caso, em especial, o interesse aqui é daqueles jornais produzidos, publicados e que circularam no Brasil em língua italiana. Foram muitos, alguns deles com durações bastante efêmeras, outros com durações mais longas, mas vale muito para todos nós, historiadores interessados em compreender outros tempos, conhecermos esta documentação e, principalmente, nos perguntarmos sobre seus papéis, suas funções, enquanto também agentes mediadores das notícias, da informação e da educação. Um abraço e obrigada! Legenda Adriana Zanotto